Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Eduardo, vou ficar com vocês aqui nesse webinar sobre o curso de pós-graduação em sustentabilidade. Então, a ideia hoje é a gente apresentar para vocês como é que é o curso, o que levou, quais são os objetivos, como é que ele funciona. E tirar dúvidas de vocês, caso vocês tenham em relação ao programa de pós-graduação. Eu vou começar aqui com vocês compartilhando a tela. E aí a gente já começa a conversar. Então, muito bem. Bom, vocês podem fazer perguntas a hora que vocês quiserem, durante a apresentação. Só vocês colocarem a pergunta de vocês no chat. Aí, de vez em quando, eu vou dando uma olhadinha aqui no chat e a gente vai conversando. Tá bom? Perguntem aquilo que vocês acham que seja necessário, de qualquer hora, não tem problema nenhum. Tá bom? Fiquem bem à vontade aí para que a gente possa conversar sobre o programa. Tá bom? Então, a ideia hoje é a gente conversar de um curso, especificamente, que é o de sustentabilidade. Então, vamos lá. Inicialmente, para que a gente fique, para que fiquemos aqui todos na mesma página, eu vou apresentar o Birobertas para vocês, que é uma empresa que tem uma... Existem muitos ramos de atividades, existem muitas áreas de negócio, e uma delas é a área de treinamento e educação corporativa. Dentro da área de treinamento, a gente tem uma série de produtos que são relacionados a formações, como atuação, informação e gestão de risco, compliance, saúde e segurança, meio ambiente, qualidade, a parte de soft skills, liderança e desenvolvimento também, e soluções que são customizadas para as organizações. Se vocês quiserem mais informações, vocês podem acessar o nosso site, que está aí, mas depois a gente passa para vocês também. Então, nesse último ano, a área de treinamento do Birobertas conseguiu atingir esses números, para que vocês tenham uma ideia, foram mais de 6 mil pessoas formadas no ano. Nós temos mais de 100 mil... Opa, 100 mil não, perdão. Mais de 100 especialistas e tutores, 100 mil é muita gente. São mais de 3.500 pessoas, perdão, empresas contratando as nossas soluções, e temos mais de 300 cursos no nosso catálogo. Então, dentro desses cursos no catálogo, nós temos os cursos de pós-graduação, e os programas de pós-graduação, o pioneiro foi o programa de pós-graduação em Sistema de Gestão Integrada, que está indo para a quarta turma, e esse ano a gente começa com a turma de sustentabilidade. Teremos outro programa também, que é a parte de segurança de alimentos. Então, são três cursos inicialmente, teremos mais. Então, vamos começar a conversar um pouquinho sobre sustentabilidade propriamente dito, e aquela sigla que está acompanhando sustentabilidade, que é o ESG, ou ESG, ou ESG, como você quiser. Bom, quando a gente fala de sustentabilidade de maneira geral, não tem como a gente não associar com o conceito de desenvolvimento sustentável. E aí a gente tem aquela definição clássica que veio lá da Rio 92, que relaciona o desenvolvimento sustentável com três pilares. O econômico, o ambiental e o social, como sendo pilares indissociáveis, e uma definição que fala aí que o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que é capaz de suprir as necessidades da geração atual, garantindo a capacidade de atender as gerações futuras, as necessidades das gerações futuras. No último ano, até em 2020, até foi proposto uma nova definição de desenvolvimento sustentável, porque entendia-se que essa definição, por exemplo, que eu estou apresentando para vocês, ela estava limitada ao ser humano, e aí não existe a abordagem das outras formas de vida de animais, e por aí vai, que o foco é muito no ser humano. Embora essa, por enquanto, é a definição que nós temos aí mais aceita. E de uns tempos para cá, a gente começou a ouvir falar dessa sigla aqui, dessas três letrinhas, o ESG, que vem aí de meio ambiente, de social e de governança, da sigla em inglês. E o ESG e o desenvolvimento sustentável, o ESG e sustentabilidade, são coisas que andam juntas, mas será que é a mesma coisa? Então, só para a gente ver como é que está aí o entendimento aqui, eu vou lançar aqui para vocês uma pergunta. Você acha, responde aí na tela para mim, faz favor, deve estar aparecendo para vocês aqui uma enquete. Você acha que o ESG é a evolução da sustentabilidade? Seria a evolução da sustentabilidade? O que você me diz aí? Responde para mim aí, rapidinho aí no questionário, o que você entende por isso? É um assunto bastante novo, por assim dizer, pelo menos que se tenha falado mais, mais os dois últimos anos para cá, pegou força mesmo de verdade, foi de 2019 para cá, com a pandemia até, isso acabou ficando muito mais forte. Vamos lá, o pessoal respondeu aqui, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Olha só que coisa interessante, no final das contas. 83% das pessoas, 83% de quem está aqui com a gente no webinar, acredita que ESG seria a evolução da sustentabilidade, um assunto que vai além da sustentabilidade. Já 17% acha que não, uma diferença bastante grande. Então, vamos dar uma conversada aqui. Na realidade, ESG não é algo tão novo assim, assim como sustentabilidade não é. ESG é a própria sustentabilidade, no final das contas. o que muda é a perspectiva, o que muda é a visão da coisa. Na realidade, ESG, a sigla ESG, o conceito de ESG, existe desde 2004, não é algo novo. No Brasil, a gente está com esse tema de dois anos para cá, praticamente, mas realmente não é algo novo. Agora, o que muda no final das contas? Por que de repente parou de se falar de sustentabilidade ou fala-se menos de sustentabilidade e de repente fala-se mais de ESG? O ESG, de maneira geral, é a visão do mercado de capitais sobre a sustentabilidade. Essa é uma definição. Na realidade, o ESG é a visão, sim, para a sustentabilidade, mas a partir do investidor, a partir do acionista, daquele cara que coloca dinheiro na organização. Então, embora ESG seja sustentabilidade, ou ainda tem pessoas que entendem que sustentabilidade é algo um pouco maior do que o conceito de ESG, mas, no final das contas, ela está relacionada justamente com aquele cara que tem o dinheiro na mão. porque não tem como a gente conversar de sustentabilidade, não tem sentido a gente falar de sustentabilidade se a gente não fala da questão do investimento, então, do uso do capital, por assim dizer. Então, na realidade, o ESG trouxe uma visão bastante interessante, bastante particular. e por que isso? A gente pode ter uma palavra aqui que nos ajuda a, talvez, visualizar melhor isso. O investidor é um cara medroso. Aquele cara que investe o dinheiro nas organizações é um cara medroso. Se existe, por exemplo, um indício de que ele pode perder dinheiro, ele vai tirar dinheiro daquela organização e colocar em outro. E aí, o que muda é valor de ações, né? Quer dizer, se eu estou tirando meu dinheiro daquela organização, tipicamente, aquele valor de ações vai cair. E as empresas perdem dinheiro. Assim, o contrário também é verdadeiro. Se, de repente, eu tenho uma empresa onde eu me sinto mais seguro, então, eu vou lá e coloco o meu dinheiro. Agora, isso deixou de ser, simplesmente, uma avaliação financeira, de segurança financeira, de integridade financeira. porque nós temos hoje situações onde todo o restante, né? Toda aquela interação com a sociedade, toda a interação com meios de comunicação, com comunidades, faz diferença, que é a tal da reputação. Então, a questão de reputação é algo extremamente importante hoje quando a gente fala de sustentabilidade sob a perspectiva do SG. Imagina, como é que eu coloco o meu dinheiro, eu, investidor, coloco o meu dinheiro numa empresa que, embora dê lucro, embora ela seja sólida, ela, de repente, tem trabalho escravo. Ou, pelo menos, foi denunciada aí como um trabalho escravo. Ou está sempre na mira da justiça, por algum motivo. Ou tem multas. Então, hoje, principalmente, o perfil do consumidor tem mudado com uma velocidade muito grande. As gerações mais novas, como a geração Z, por exemplo, acabam investindo o seu dinheiro em empresas que são consideradas mais responsáveis. Então, não basta ter um conjunto de selos, um conjunto de certificações. Ela tem que ter uma reputação. Ela tem que ter algo que seja realmente que ela demonstre para a sociedade, que ela demonstre para os investidores, que ela demonstre para governos que ela é, sim, responsável. E para que ela faça isso, ela tem que ter práticas que sejam alinhadas aos conceitos de sustentabilidade. Então, na realidade, sustentabilidade, ela deixou de ser uma coisa do meio industrial, por exemplo, ou de um meio da engenharia ambiental ou algo assim, para ser alguma coisa relacionada a finanças, para ser alguma coisa efetivamente econômica. E isso faz realmente uma diferença muito, muito significativa. Então, se a perspectiva muda, a gente também tem que mudar a perspectiva em relação ao profissional que vai cuidar disso. Então, o que a gente pensou? Quer dizer, quais são as necessidades que eu tenho hoje de um profissional que vai atuar nas questões de sustentabilidade? Ele não pode ter aquela visão estanque da sustentabilidade e ser incapaz de relacionar, por exemplo, com a parte estratégica da organização. Poxa, se eu estou falando que uma das coisas importantes do ESG é o cliente, quer dizer, a maneira como ele compra, o perfil de compra, quer dizer, eu compro de empresas que sejam, ou pelo menos que eu acredito que sejam responsáveis, e deixo de comprar daquela que eu entendo que não seja responsável, então eu preciso ter um profissional que também entenda o cliente e não entenda só da parte ambiental, ou que entenda também a visão do acionista, a visão do investidor, que entenda também a questão relacionada à governança. Como é que a empresa faz a sua própria gestão? Qual é o conjunto de práticas que ela tem, de políticas que ela tem, para dar o direcionamento que ela precisa ter? Então, esse profissional, ele tem que ter algumas características, existem alguns objetivos que a gente precisa alcançar. Esse aqui é o primeiro que a gente identificou. A ideia é que existe a necessidade de formar profissionais que tenham a capacidade de entender as complexidades e especificidades socioambientais. A gente não pode, então, um profissional que seja, nesse caso, supergeneralista. Ou a gente não pode ter um profissional que, nesse caso, não entenda como a questão socioambiental é complexa. Se não existe esse profissional, ou se o profissional que está atuando nisso não entende as complexidades, ele não consegue oferecer soluções que sejam adequadas à organização em que ele trabalha ou para a qual ele está prestando serviço. então existe um conjunto de interações muito, muito significativo. Segundo a questão aqui, a ideia é formar os especialistas em sustentabilidade, com foco em ESG, com enfoque multidisciplinar e estratégico. Então, ele realmente precisa conhecer as várias vertentes da sustentabilidade, mas ele tem que ser capaz de relacionar isso com o nível estratégico da organização. Porque, senão, não tem sentido. Se eu tenho práticas sustentáveis em nível operacional, elas chegam até um certo patamar, quer dizer, eu consigo ter até um certo benefício. mas não a organização como um todo, quer dizer, eu não consigo manter a reputação, eu não consigo garantir a reputação da organização, eu não consigo chegar, de repente, nesse público seleto que acaba decidindo sua compra, não mais só pelo preço e qualidade do produto, mas sim se a empresa é ou não é responsável. Então, eu preciso ter alguma coisa que seja estratégica, e aí vai me atrair investidores, e aí eu vou atender a expectativa que eu tenho em relação àquele cara que coloca, que injeta dinheiro na organização. O outro ponto, um terceiro ponto aí, seria, sim, formar esses profissionais que vão implantar ações socioambientais e reputacionais nas organizações. Qual é o passo a passo? Como é que eu consigo fazer isso? O que eu preciso me preocupar? Como é que essas coisas se relacionam? Então, isso também é uma questão bastante importante. E isso foge, isso é muito maior do que, por exemplo, quando a gente fala de gestão ambiental ou de gestão de saúde e segurança, porque, na realidade, a gente tem que trazer isso para um nível mais estratégico e ter preocupações que esses sistemas, em princípio, não têm. Então, vamos dar uma olhadinha. Então, com foco nessas necessidades e nesses objetivos, a gente bolou uma estrutura do curso de pós-graduação em sustentabilidade ESG que pudesse formar um profissional com essas características. para isso, nós pensamos num curso que tivesse três pilares e não, não são os pilares, não é cada bloco do curso, não é uma letra. Mas, sim, a gente tem, por exemplo, o primeiro pilar que seria a parte de governança e gestão socioambiental estratégica. a gente tem um segundo pilar, um segundo eixo didático que seria a parte de ecoeficiência e gestão dos recursos naturais, uma parte, uma visão, neste caso aqui, um pouco mais operacional, a parte estratégica estaria no primeiro pilar e a gente tem uma parte instrumental que é o eixo de ferramentas e programas para a sustentabilidade. Então, veja, como é que a gente fechou isso? A gente tem uma parte, um eixo que seria a parte estratégica e governança, uma parte um pouco mais operacional que seria a ecoeficiência e gestão de recursos naturais e a parte instrumental que é a parte de ferramentas e programas para a sustentabilidade. Bom, o Francisco está perguntando o cargo horário aqui do curso, eu vou colocar um pouquinho mais depois, Francisco, vou dar as informações aqui no final, mas são 412 horas. Tá bom? Mas a gente vai falar um pouquinho das disciplinas, eu vou posicionar para vocês quais são as disciplinas do curso e aí a gente entra numa parte um pouquinho mais de detalhe do curso, né? Então, como é que ele funciona, como é que tem prova, não tem prova, né? Como é que funciona, preços, descontos, etc. Então, vamos lá, o primeiro eixo, né? O primeiro pilar seria a parte de governança e gestão socioambiental estratégica. Então, esse é o conjunto de disciplinas desse primeiro bloco. A parte de gestão socioambiental e certificações, então, é uma disciplina de 32 horas, onde a gente vai ver questões relacionadas a sistemas de gestão existentes e que são necessários para que você consiga garantir algumas ações e também a parte reputacional. isso está relacionado também com certificações. Então, vai desde, por exemplo, o sistema de gestão ambiental, saúde e segurança, responsabilidade social, até, por exemplo, uma discussão sobre certificação B. Então, são 32 horas aí. Não é o foco dessa disciplina, por exemplo, fazer interpretação de sistemas de gestão como o ISO 14001 e tudo mais, embora esse seja um tema também que vai ser tratado. Mas isso a gente vai oferecer para os alunos uma complementação que está fora dessas 412 horas, que são cursos de interpretação de cada uma das normas que foi falada aqui. Bom, principalmente 14.001 e a 45.001 que fala sobre saúde e segurança e também a 50.001 que vai falar sobre energia. Mas isso é presente para vocês. Bom, a segunda disciplina é gestão de riscos socioambientais. Não tem como a gente falar da gestão socioambiental sem falar do risco. Então, como é que eu mensuro o risco? Como é que eu identifico essa fonte de risco? De que maneira que eu posso avaliar a significância disso? Então, uma disciplina de 24 horas. Depois, a gente entra na parte de governança, relacionando a parte de governança de alto nível com a parte de conformidade, de compliance, e relacionando tudo isso com as questões de sustentabilidade. São 36 horas. É bastante tempo porque é uma questão muito, muito importante. Você pode ver que as maiores cargas horárias desse bloco, das disciplinas, a gente está falando de gestão socioambiental 32, a parte de governança 36 e depois a gente vai ter finanças sustentáveis que são 36 horas também. Bom, depois, na sequência, a gente tem gestão e relacionamento com as organizações socioambientais do terceiro setor. Essa disciplina é uma coisa muito interessante. É muito comum que a empresa que implante práticas de sustentabilidade, práticas ESG, tente buscar na sociedade uma entidade em que ela possa investir ou ter uma parceira para ter, por exemplo, projetos socioambientais, projetos educacionais, projetos de fomento. Mas como é que funcionam essas organizações? Como é que eu consigo me relacionar com elas? Se eu não souber como ela funciona, como ela capta recurso, como ela aplica recurso, eu não consigo me relacionar com essa organização. Como é que eu faço aquela parte de filantropia empresarial? Será que é só chegar numa entidade dessa e injetar dinheiro? Como é que eu escolho a entidade? essa é a parte dessa disciplina 24 horas para como funcionam essas organizações do terceiro setor? Aí vem uma parte de finanças sustentáveis, porque não tem como a gente falar hoje da perspectiva do investidor se a gente não falar de finanças sustentáveis. Como é que a gente incorpora essas questões, esses indicadores, essa visão do ponto de vista da sustentabilidade? E aí também a gente vai falar do mercado que é praticamente novo, relativamente novo, que é o mercado de títulos verdes, os green bonds. Então, é um assunto também que está nos últimos acontecimentos da sustentabilidade. Bom, se a gente está falando dos últimos acontecimentos da sustentabilidade, a organização tem que ter de alguma maneira uma estrutura que possibilite inovação, inovação para a sustentabilidade. Então, a ideia da disciplina de inovação é justamente mostrar qual é o processo de inovação, quais são os passos, os tipos, como que se comporta e que práticas que eu posso implantar na minha organização para que eu foque em inovação na sustentabilidade. Uma disciplina de 24 horas. e a gente também tem que ter uma parte que é reativa, que é a parte de gestão de crises e comunicação. Embora as ações sejam reativas, se preparar para a gestão de crises é alguma coisa preventiva, proativa que a organização tem que ter. Então, se eu tiver uma crise realmente, seja lá um problema ambiental, seja um problema relacionado ao trabalho escravo, de repente foi identificado que um fornecedor meu tem trabalho escravo. Como é que eu faço? Quer dizer, como é que eu posso comunicar isso? Como é que eu posso me comunicar com a imprensa? Como é que eu posso me comunicar com a sociedade? Como é que eu faço essa gestão de crise? Que método que eu uso? Só para vocês terem uma ideia de um exemplo. vocês devem se recordar daquele acidente da queda da aeronave da Gol. Já faz um tempo isso. E eu não sei se vocês se atentaram nisso na época, mas a Gol ela fez a comunicação, ela sumiu que o avião tinha caído e deu explicações para a imprensa, logo em seguida. Foi muito, muito rápido. Isso, por exemplo, fez com que aquela parte de conjecturas, aquela imaginação que pode causar maior pânico ainda, acontecesse. Então, se você tem uma resposta rápida, certeira, você consegue conter a crise de uma maneira mais efetiva. Você consegue reduzir os danos que ela vai te causar, porque dano ela vai causar. Quer dizer, você não conseguiu prever alguma coisa, então agora você tem que, na verdade, conter os danos que eventualmente aconteçam. Então, essa é a ideia. Bom, então, como é que a gente pode posicionar isso? Esse é um diagrama bastante didático, não sei se vocês já viram, mas esse diagrama foi publicado numa matéria da Folha de São Paulo, com base em informações do Pacto Global, Rede Brasil, e da Ambima. E ele é bastante didático, então eu me apropriei dele aqui, eu dei uma adaptada nele, só para mostrar para vocês como é que ficaria o posicionamento das disciplinas nas várias vertentes aí de ESG. Então, considerando aqui a parte de governança como direito de acionista, gestão de riscos, transparência fiscal e as ações anti-corrupção, meio ambiente, questões de prevenção da poluição, uso de recursos naturais, as pegadas ambientais, carbono, água e mudanças climáticas. E na parte social entraria a parte de saúde e segurança, responsabilidade com clientes, impacto na comunidade e direitos do trabalhador. Porque saúde e segurança é uma coisa, direito do trabalhador de maneira geral é outra. Então, eu aproveitei aqui só para posicionar para vocês isso. Então, quando a gente tem a disciplina de gestão socioambiental e certificações, a gente está falando aqui basicamente de direito do trabalhador, impacto na comunidade e saúde e segurança. Não quer dizer que não atinja outras áreas aqui desse diagrama, mas acaba ficando principalmente nessas aqui. É bom? Se a gente pegar, por exemplo, gestão de riscos socioambientais, a gente vai estar falando de responsabilidade com clientes, direitos do acionista, do investidor e também, obviamente, de gestão de riscos, que é uma questão de governança. Se a gente for falar de governança, a gente está falando, claro, do direito de acionista, da transparência fiscal e de ações anticorrupção, que vai estar relacionado aqui com compliance. Relacionamento com organizações do terceiro setor, a gente está falando de responsabilidade com clientes, impacto na comunidade e também gestão de riscos, porque a mesma organização que pode fazer uma parceria com você pode militar contra você. Depois, finanças sustentáveis e títulos verdes é uma parte também que vai entrar ali no direito de acionista, transparência fiscal. Você vê que a gente acaba tendo essas disciplinas de maneira bastante forte em governança. Inovação para sustentabilidade, que vai pegar também responsabilidade com clientes, impactos na comunidade de direitos do acionista e gestão de crises, que pega todo esse pedaço aqui de saúde e segurança, responsabilidade com clientes, impacto na comunidade, direito do trabalhador, acionista e a parte de gestão de riscos. Então, esse é o primeiro bloco. Esse aí é o primeiro eixo. Vamos para o segundo eixo agora, para o segundo pilar do curso de pós-graduação. Nós temos aqui quatro disciplinas. Ele é um pouquinho menor esse eixo. Então, a gente vai ter a primeira que é a parte de gestão de resíduos sólidos, logística reversa e economia circular, uma disciplina, todas elas são de 20 horas, que vai pegar uma parte dos aspectos relacionados ao meio ambiente. Depois, a gente vai ter a parte de emissões atmosféricas e discutir mudanças climáticas. Então, poluição do ar, sim, a gente vai conversar da poluição do ar de maneira geral, mas falar um pouquinho de mudanças climáticas. Existe uma preocupação cada vez mais crescente sobre o assunto mudanças climáticas. Consequentemente, a gente tem que falar sobre gestão dos recursos hídricos, não só da questão de consumo do recurso propriamente dito, mas também da poluição causada nesse recurso. E aí, a gente vai falar também, a quarta disciplina, sobre energia, eficiência energética e sustentabilidade. Então, como é que eu mexo com essas questões? Veja, quando eu falo de eficiência energética, a ideia aqui não é necessariamente usar menos energia, mas sim usar melhor energia. E quando a gente relaciona a eficiência energética com a sustentabilidade, a gente está falando de, de repente, mudar para fontes que sejam mais limpas. Então, como é que isso funciona? Então, aí estão as disciplinas do segundo eixo. Se a gente for relacionar lá no nosso diagrama, a gente vai ter aqui, basicamente, todos eles relacionados a questões de meio ambiente, como a gestão de resíduos sólidos, que vai pegar poluição, recursos naturais e pegada ambiental, emissões atmosféricas, que vai pegar a parte de mudança climática e poluição, gestão de recursos hídricos, que vai pegar pegada ambiental, uso de recursos e poluição, e energia, que vai pegar uso de recursos e mudanças climáticas e também, é claro, se a gente pode extrapolar para a pegada ambiental. Bom, entrando aqui no terceiro eixo das disciplinas, a gente tem um bloquinho que agora é um pouquinho maior também. Então, lembra que esse eixo, a ideia é que ele seja instrumental, que ele forneça meios para que você consiga fazer, implantar uma série de coisas. Então, o primeiro deles é estudo de impactos socioambientais e econômicos. Então, se eu vou lançar um produto, se eu vou tirar um produto do mercado, se eu vou fazer, prestar um serviço, fazer uma obra, quais são esses impactos que eu tenho? Quais são os impactos socioambientais, quais são os impactos econômicos naquela sociedade? Então, se eu vou construir alguma coisa, se eu tenho um empreendimento, os impactos não vão ser só ambientais, mas tipicamente eles também vão ser econômicos. De alguma maneira você vai afetar a comunidade do entorno. Então, essa é a ideia, disciplina aqui de 24 horas. Depois, é falar sobre sustentabilidade, mais especificamente na cadeia de fornecimento, na cadeia de valor. Também é uma disciplina aqui de 20 horas. não adianta eu ser responsável internamente e ter uma cadeia de fornecimento que seja irresponsável. Saiu, por exemplo, nós tivemos uma notícia no jornal já faz algum tempo, de uma concessionária de rodovia que foi autuada porque um dos seus fornecedores, que foi contratado para fazer um serviço de pavimentação, foi incluído aí na lista de trabalho escravo. do então Ministério do Trabalho que está voltando. Então, quer dizer, não foi a concessionária de rodovia que contratou alguém ou que tinha efetivamente trabalhos análogos à escravidão, mas a empresa que ela contratou, que contratou uma outra empresa que chamou o cunhado para fazer o serviço tinha esse problema. Então, só que o que sai na mídia, o que sai no jornal é que a concessionária ABC tinha trabalho escravo. Então, aí a gente entra naquela questão de reputação. Bom, depois a gente tem... Ah, e claro, quando a gente fala de sustentabilidade na cadeia de fornecimento, a gente está falando da questão do risco envolvido no negócio como um todo. Bom, depois a gente entra aqui na questão de programa de diversidade e inclusão. a gente começa a olhar um pouquinho mais para a parte social, um pouquinho mais para dentro das organizações. Não tem como eu falar de ESG, não tem como eu falar de sustentabilidade, não tem como eu falar de reputação, de responsabilidade, se eu não tenho programas relacionados à diversidade e inclusão. Não é mais aceitável hoje que isso não seja tratado de maneira adequada. Então, a gente tem aí 20 horas para tratar sobre esse assunto especificamente. Na sequência, a gente tem estudos de ciclo de vida, tanto de produto quanto de serviço. Eu lanço um produto, eu tenho um produto, como é que ele se distribui aí no meio? Quer dizer, se eu vou falar, por exemplo, de economia circular, eu tenho que pensar em ciclo de vida. Se eu quero ser responsável em termos ambientais, em termos sociais, eu tenho que falar de ciclo de vida. Qual é o ciclo de vida do meu produto, do meu serviço? De onde que ele sai e para onde que ele vai? Só um minutinho, gente, para mim. Por gentileza, só um minutinho. Olá, estou de volta, peço desculpas. Então, a gente estava falando da questão de ciclo de vida. A próxima disciplina é a parte de sustentabilidade, programas indicadores. Então, quais são os programas indicadores que a gente tem? Então, a gente está falando, por exemplo, da Isis, a gente está falando da O'Jones, a gente está falando, por exemplo, dos indicadores do Instituto Etos. Então, a ideia é que a gente tenha, a gente aborde esses programas todos que existem, quais são esses indicadores e que a gente saiba interpretar esses indicadores e atuar em cima desses indicadores. Como é que eu modifico esses indicadores de maneira adequada, responsável, verdadeira? Então, a ideia é trabalhar sobre isso, uma disciplina também de 24 horas. E a última disciplina seria a parte de metodologia de pesquisa, que é instrumental para o curso, e o trabalho de conclusão do curso, que é obrigatório. Então, as disciplinas, elas vão ter provas, trabalhos, etc., e existe aí a necessidade da entrega de um trabalho de conclusão do curso, no final do curso. De novo, se a gente for posicionar aqui nosso diagrama, a gente vai ter aqui a parte de estudos de impactos socioambientais, que a gente vai estar trabalhando impacto na comunidade de gestão de riscos, sustentabilidade na cadeia de fornecimento, que vai ser a gestão de riscos, a parte relacionada à corrupção e pegada ambiental, programa de diversidade e inclusão, a gente vai estar pegando direitos do trabalhador e a parte de gestão de riscos também. Então, vocês devem já ter visto, principalmente em rede social, comentários que a empresa não é diversa, que ela tem dificuldades com isso, que ela errou a bandeira, que ela errou a simbologia, que ela não trata de maneira adequada, que ela não usa a monecturatura adequada, isso na realidade mostra que a empresa não está preparada para lidar com o diverso. Então, é isso que é necessário. E é claro, diversidade é alguma coisa que a gente só ganha, que a organização só ganha. Quanto mais diversa for a empresa, mais ideias ela tem, mais soluções ela apresenta. Bom, estudos de ciclo de vida também impactam a comunidade, uso de recurso e poluição, sustentabilidade e programas indicadores dos direitos de acionista e aí a parte de metodologia ela não entra nesse disco porque ela é realmente instrumental do curso. Beleza? Então, esse é o conjunto de disciplinas que a gente tem, um pouquinho sobre o que ela vai tratar e por que que ela existe. Vamos falar um pouquinho agora sobre o curso propriamente dito. Então, a modalidade do curso é online ao vivo. Então, na prática, o nome bonito do curso é presencial mediado por tecnologia. Então, ele é presencial porque você não vai assistir uma aula gravada, a aula é ao vivo, mas você vai assistir aí do recanto do celular, da empresa, porque ele é online. Mas as aulas são todas ao vivo. As 412 horas de curso são nessa modalidade. É um curso reconhecido pelo MEC, ele atende a legislação para cursos de especialização e o título que ele confere é especialista em sustentabilidade ESG. É desse jeito que vai no certificado. Duração. adiantado para vocês as 412 horas. O início dele é agora 13 de setembro, onde a gente tem aula inaugural e ele termina por volta de dezembro de 2022. Ele tem 13 meses, mas a gente tem em janeiro um período de férias, tem feriados, então, isso deve ir até dezembro ou até final de novembro. Aulas semanais, segundas e quartas-feiras e com o horário iniciando às 19 horas de aula e terminando às 23. E vai mesmo das 19 às 23. Tá bom? O pessoal leva a sério essa questão dos horários. Bom, como é que é a dinâmica do curso? As aulas têm aulas expositivas, para algumas disciplinas a gente usa sala de aula invertida, que requer que você estude um material antes, para que você consiga fazer discussões em sala, exercícios ou alguma coisa nessa linha. A gente também tem uma parte bastante grande de trabalhos em grupo, tem trabalhos individuais também e projetos, para que você faça, entregue, para consolidar também e ter uma avaliação, e também tem a parte de estudos de caso, então, algumas disciplinas, por exemplo, trabalharão só com estudos de caso. Para isso, a gente tem como recursos uma plataforma EAD, para que vocês consigam acessar material e as aulas gravadas, as aulas são gravadas, são feitas via Zoom, a gente grava e deixa disponível lá, então, durante o curso, você tem acesso a todas as aulas que foram gravadas lá, durante o curso. Quem tem acesso às aulas gravadas são somente os alunos e, é claro, o pessoal aí de treinamento do Biroveritas, mas essas aulas, elas não podem ser baixadas, elas são consultadas e permanecem lá na plataforma, ela não é baixada e divulgada ou usada de uma outra maneira. A gente também tem uma plataforma de provas online, o curso prevê provas que sejam, que consolidem as disciplinas, então, você vai ter, sim, uma avaliação da disciplina, que pode ser trabalho, pode até ser prova, mas geralmente é trabalho, e, de tempos em tempos, a gente vai ter aí uma prova que vai ter assuntos que relacionam todas as disciplinas que foram trabalhadas naquele bloco. Então, a prova é online também, ela tem hora para começar, ela tem hora para terminar, mas é uma plataforma que usa reconhecimento facial e navegador seguro. Então, é bastante confiável. Bom, transmissão das aulas via Zoom, a gente tem uma biblioteca de normas para as disciplinas que usam normas, vocês vão ter acesso a essas normas, e o material que o professor elaborar deve ser passado para vocês de maneira digital. A gente coloca lá na plataforma EAD e vocês baixam uma apresentação, estudo de caso, exercício, alguma coisa nesse sentido. Bom, pré-requisitos aí para que você tenha o curso, para que você faça o curso, é um curso de especialização, uma pós-graduação, então, você tem que ser graduado em ensino superior. tem que ter os recursos de tecnologia para acompanhar as aulas. Computador com webcam, áudio, acesso ao Zoom, acesso à plataforma EAD e as aulas elas são feitas com câmera aberta. Então, a ideia é que você mantenha a câmera aberta durante as aulas, não só quando você fala. Quanto mais próximo, ah, poxa Eduardo, mas que chato, por que isso? Porque a ideia é a gente aproximar isso de uma sala de aula física, que você veja, o teu colega, que o professor te veja, que o professor consiga perceber, por exemplo, se você der aquela torcida de nariz para um conceito e de repente ele já aproveita e explica de novo. Então, isso faz muita diferença. A pós-graduação online, ela não é um programa de rádio da madrugada. Não é um webinar, não é algo desse tipo. Então, na realidade, ele tem que ter a participação do aluno e a gente dá uma cutucada para que o aluno participe. tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima. tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.